Segundo relatos de populares, os torcedores do Cruzeiro vieram por esta rua para poder entrar aqui nessa esquina da Rua La Sance. No final dela, existe um ponto tradicional de encontro de torcedores atleticanos. Quando os membros das duas torcidas rivais se encontraram, a confusão explodiu. Gente, cadê a polícia? Vídeos divulgados nas redes sociais mostram quando torcedores do Cruzeiro saem para começar a briga. Esses caras aqui, ó, da máfia, vai pegar os caras. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Em outro vídeo, membros da organizada Celeste chegam correndo ao local da confusão. Torcedores se enfrentam com paus e pedras. No meio da confusão, um torcedor é baleado e é arrastado pela rua por outros para ser socorrido. Enquanto outros fogem. O homem, de 24 anos, foi levado em estado gravíssimo para a Upa Leste. Ele chegou a sofrer duas paradas cardíacas, mas foi reanimado pelos paramédicos. O rapaz foi transferido para o Hospital João XXIII. Segundo a polícia militar, um outro homem que passava pelo local no momento da confusão, também foi baleado de raspão no braço. Ele foi socorrido para a Upa Leste, mas não corre o risco de morrer. No local da briga, estilhaços de tijolos e pedras, além de projéteis de fogos de artifício, mostram a agressividade do confronto. Com medo de represálias, moradores preferiram o silêncio. Mas vão demorar a esquecer o dia em que a rua Laçance, no bairro Boa Vista, região leste de Belo Horizonte, se tornou um palco de guerra. Foi pela placa da moto usada na fuga que a polícia conseguiu chegar a dois suspeitos. Eles ajudaram o principal suspeito de apertar o gatilho e matar o torcedor a fugir do local. Esse homem foi identificado e a polícia segue fazendo rastreamentos para localizá-lo e prendê-lo. O autor do homicídio já está devidamente identificado. Temos todas as informações possíveis que o serviço de inteligência já levantou. Conseguimos fazer algumas abordagens e a gente espera, assim, em conjunto com o trabalho da polícia judiciária, que ele seja preso rapidamente.